Vamos nessa pessoal, bom dia, tudo bem? Gente, hoje a nossa família automotiva acordou com uma notícia muito triste Triste, triste, triste Perdemos um grande parceiro, um irmão da família automotiva, seu Luizinho Pro proprietário da F250 Vênus Truck Quero dizer pra vocês que a gente sente muito, meu parceiro Alfredinho, cara Sinta-se abraçado pelo MC Kiko e toda a família automotiva, claro, a qual eu represento Eu tenho a honra de falar, de agradecer aí a toda a família a qual eu participei Desde quando me deram oportunidade, desde quando era a equipe E hoje se tornou uma das F250 de maior referência no Brasil F250 Vênus Truck Hoje, quer dizer pra vocês que a gente tá sentindo muito, a família aí Vênus, a gente sente muito a perda do nosso parceiro aí, do nosso irmão Luizinho Quer dizer pra vocês que a gente tá aqui agradecendo de coração tudo que ele fez E vai, a família Vênus vai continuar fazendo, com certeza, né Sinta-se abraçado, meu parceiro Quer dizer pra vocês aí, pra toda a família aí Que Deus conforte o coração de vocês, os corações, melhor dizendo E o nosso também, da família automotiva, que a gente perde muito, entendeu Alfredinho, meu querido, sinta-se abraçado, um forte abraço a toda a família aí Entendeu? A gente só tem a agradecer as oportunidades que ele me deu Entendeu? Que ele me deu e vai continuar, a equipe vai continuar dando Porque, cara, Deus vai confortar o coração de vocês, vai aliviar essa dor Que é só quem passa quem sabe, meu querido, tá? Quer dizer pra você que tô aqui, mandando aquele abraço especial pra toda a sua família Pra você, Alfredinho, toda a família, vem no estranque, tá? Forte abraço Meu amigo Luizinho, fica com Deus Tamo junto e misturados Pessoas boas estão sempre em bom lugar Tá? Forte abraço toda a família